É, o A já tá, né? Bora. É, exatamente. Vamos escrever a placa do homem. Açougue, açougue, açougue é com S ou com dois S? Ah, eu botava logo três S aí pra ninguém pensar que o dono do açougue é pão duro. Galera, você bem buta. Sabe escrever açougue, não? Açougue, A, S, O, U, açougue. Esse som aqui me invoca, aí que me dá a dúvida de escrever com S ou com dois S. Ah, deve ser aquela letrinha que tem um rabinho. Que rabinho, rapaz? Onde é que tu viu o rabinho em letra? Peraí, como ele quer dizer, ccidrílicos. Ccidrílicos. Agora clareou, agora clareou. Ccidrílico nem escreve sapo, né? Sopa. Pô, eu acho que açougue escreve assim. É A, dois S, O, U, J e E. Aí vai ficar açougue. Não. É que o E depois do J tem sonho de G. Ah, rapaziada, peraí. Dá licença esse carro aqui com a broxa no chão. O negócio é o seguinte, olha, junta aqui. Vamos. 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 Viata, ficou o baú lá, traíro? Ficar, ficou, doutor. Mas só que agora o senhor vai ter que mudar de ramo.